Eu não devia ter aceitado esperar, filha. Não importa o que o Paulo Alberto faça. Essa situação não vai mudar. Calma, pai. De repente as coisas se ajeitam. O que é que vocês estão falando? Anda, gente. Fala, vamos ficar fazendo suspense agora? Papai pediu demissão. O quê? Você ficou maluco, pai? Maluco? Maluca ficou a dona Cissa. Ela ofendeu a sua irmã. Como assim, ofendeu? Ela me ofereceu dinheiro pra largar do Bernardo e a história da Itália era uma armação dela. E aí? Você pediu demissão só por causa disso? Você acha pouco, menina. Você acha pouco? Ela ofendeu a honra da sua irmã. Que honra, pai? Que honra? Cristiana nunca teve honra e eu não tenho mais irmã. Fernanda, não fala assim com a sua irmã, hein? Que absurdo, né, pai? Que engraçado. Quando a Cristiana me traiu com o Bernardo, você nem pensou em honra. Por que vai pensar nisso agora? Fernanda, às vezes eu não te reconheço mais. Você fala cada besteira, hein? Besteira? Besteira é você pedir demissão, a gente ficar sem dinheiro, sem colégio pra estudar, sem casa pra morar. E eu ainda vou ficar sem o Bernardo. O Bernardo é meu namorado. Ah! Porque você roubou ele de mim. Fernanda, não fala mais isso. Ah, pai, para! Se fosse comigo, se eu tivesse namorado do Bernardo, a dona Cissa nunca ia fazer essa confusão toda. Tá vendo o que você conseguiu fazer, Cristiana? Tá vendo a confusão que você é, moçoar? Cala a boca! Cala a boca! Nem mais uma palavra já pro seu quarto! Você sempre defendendo a Cristiana, né, pai? Cala a boca! Não ligar não, filha. Não liga pra que o seu irmão diz, não. Vamos tentar comer, vai. Ai, ai, eu não aguento mais essa mulher. Que que é isso? De quem você tá falando? Ai, eu tô falando da dona Tânia. Aquela louca, agora deu pra querer aprender gíria. Eu, hein? Ai, mas que mau humor também, hein, Flor? Que que custa ajudar a Coroa a se comunicar melhor com a gente, com esse tal? Não custava, porque ela atrapalhou tudo. Maria Cláudia, o Vitor, ele tava se abrindo pra mim, assim, falando que ele ainda gosta da Cris. Mentira que ele ainda é afim dela. Gente, que derrota, coitado. Pois é. Eu queria tanto ajudar ele, sabe, mas eu não sei o que fazer. Assim, ele é um cara muito legal, ele não merece sofrer. Além do que, a Cris vai odiar saber que ele tá sofrendo por causa dela ainda. Verdade. Ai, peraí. Caramba, acabei de lembrar que ontem mesmo eu tava lendo uma reportagem exatamente sobre isso, menina. Sobre o quê? Sobre como curar uma dor de cotovelo. Ai, eu achei interessantíssimo, tipo, falava sobre os cinco passos que uma pessoa deve seguir pra superar de vez o amor perdido, sabe? Aí, ó, eu posso postar no blog do Primeira, aí você dá uma lida e talvez ajude o Vitor. Mas desde quando você cura dor de cotovelo com receita de bolo? Dá um tempo, né, Maria Cláudia? Ai, Valentina, mas claro que pode funcionar, deixa de ser boba. Olha, eu lembro que eu achei a matéria super séria, assim, sabe? Com depoimentos de profissionais e pessoas que já passaram por isso. Sei, muito séria. É muito séria, sim, tá? Olha, eu vou te mandar, aí você dá uma lida e eu quero que você me prometa que você vai aplicar o método com o Vitor, tá bom? Ai, tá bom. Tá, Maria Cláudia, eu vou ler, prometo. Mas não sei se eu vou aplicar, não, tá? Tá bom, mas eu tenho certeza que você vai gostar. Ai, mãe, não puxa. Ai, desculpa, meu amor, mas pra ficar perfeita tem que puxar um pouquinho. Mãe, o que que tá rolando? Você e o papai estamos brigando mais cedo aqui na sala. Não, a gente não tava brigando, a gente tava falando sobre trabalho, nada demais. O jantar tá pronto? Não, estamos esperando você e o Bernardo, cadê ele? Bernardo, desce, por favor! Ó, Clarinha, pede pra Nancy servir o jantar, por favor. Você vai sair, Bernardo? O jantar vai ser servido. Bernardo, onde é que você vai com tanta bagagem? Aonde eu vou, não sei, só sei que nessa casa eu não fico mais. Eu vou embora, valeu? O quê?